O Saber Direito desta semana é sobre o direito de segurança. Apresenta o direito individual à segurança, direito à privacidade, sigilo dos dados sensíveis, inviolabilidade das comunicações e inviolabilidade do domicílio. O professor é o especialista em direito público e privado Diogo Lopes, agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes, professor de direito constitucional, direito penal, advogado. E estamos aqui no programa Saber Direito, nesta semana, tratando de um tema muito importante, muito bacana de se tratar, que é o direito individual à segurança. Durante esta semana, vamos tratar desse direito. Na aula passada, nós falamos sobre a evolução histórica do direito individual à segurança. Nós falamos sobre os titulares dos direitos, a abrangência do direito individual à segurança. E especificamos, então, o nosso estudo ao direito à segurança dentro da segurança pessoal, na visão do professor José Afonso da Silva, que trata da segurança pessoal, abrangendo os direitos à inviolabilidade da intimidade, imagem, honra, vida privada, inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade das comunicações. Na aula passada, nós falamos sobre o direito à segurança na sua digressão histórica. E na aula de hoje, nós vamos falar dos direitos relacionados à privacidade. Vamos falar, então, especificamente do direito relacionado à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Bem, é interessante você visualizar o direito à privacidade, ele abranger todas essas inviolabilidades. O direito à privacidade é gênero e abrange, então, essas outras inviolabilidades. Lembrando aqui que a inviolabilidade trata da proteção do direito em face de terceiros. Então, olha, trata da proteção do direito em face de terceiros. E aí, na aula passada, nós falamos sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Falamos que são titulares dos direitos fundamentais qualquer ser humano e a pessoa jurídica. Mas é importante você, inclusive, nessa aula, verificar a proteção da pessoa jurídica, ela não abrange todos os direitos relacionados à privacidade. A gente viu na aula passada que a pessoa jurídica não tem, por exemplo, honra subjetiva. Bem, o direito, então, à segurança, ele tem como titular o brasileiro, tanto nato quanto naturalizado. E nós vimos na aula passada que o brasileiro nato é aquele que nasce brasileiro. O brasileiro naturalizado é aquele que adquire por um ato posterior de vontade, que pode ser na forma da lei ou aos originários de pais de língua portuguesa. Se eles tiverem residência por um ano ininterrupto no Brasil e tiver idoneidade moral, eles podem requerer a sua nacionalidade brasileira derivada. Serão, então, brasileiros naturalizados. Professor, e se ele não puder adquirir na forma da lei ou ele não é originário de pais de língua portuguesa, como ele faz para adquirir a naturalização? Muito bem. Ele permanece no Brasil com residência ininterrupta por mais de 15 anos, sem condenação penal e faz o requerimento. Essa é a chamada naturalização quinzenária ou extraordinária. Tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado tem todos os direitos relacionados à segurança. Beleza? O estrangeiro também tem? Tem. Olha, o estrangeiro tem inviolabilidade do seu nome, da sua intimidade, vida privada, das comunicações, do domicílio. A gente vai ver aqui na aula sobre domicílio que o conceito de casa trazido pela Constituição Federal, ele é bem abrangente. Beleza? Seu domicílio, então, o estrangeiro e o apátrida também têm essa proteção constitucional. Beleza? A pessoa jurídica, ela tem os direitos fundamentais, mas nem todos aqueles direitos fundamentais que você visualiza no texto constitucional, por quê? Alguns que são incompatíveis com a pessoa jurídica. Exemplo, imagem. A pessoa jurídica é uma pessoa, e eu pergunto, o que significa ser pessoa? Ser pessoa significa que você é titular de direitos e obrigações. Então, o termo pessoa, ele é um termo jurídico para designar, inicialmente, o ser humano nascido com vida. Eu não entrarei a pormenores dentro das concepções, das teorias, do início da personalidade do indivíduo lá no direito civil. Mas a gente já sabe que nós temos a visão concepcionista e natalista. Para a visão natalista, o indivíduo só pode ser chamado pessoa a partir do seu nascimento com vida. Se ele nasce morto, ele é natimorto. Então, ele não adquiriu a personalidade jurídica, não é considerado o quê? Pessoa. Não é titular, então, de direitos e obrigações. Mas, professor, o nascituro, ele não tem direitos? Bem, pessoal, tanto o Código Civil quanto a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente protegem os direitos do feto, do nascituro, desde a concepção. Então, o feto, ele não tem direitos patrimoniais, mas ele tem um rol de direitos a serem protegidos ali, porque ele tem expectativa de direitos patrimoniais. Eu adquiro, então, a personalidade jurídica com o nascimento com vida. Partamos, então, do pressuposto da teoria natalista. Bem, pessoal, então, eu adquiro a personalidade jurídica a partir do nascimento com vida. E, então, o que é a personalidade jurídica? É a aptidão para exercer direitos. Se eu sou pessoa, eu tenho direitos e obrigações. Inicialmente, nós designamos esse termo pessoa ao ser humano que nasce com vida. Mas, esse ser humano, ele teve a necessidade, ao longo do tempo, de ter uma proteção em suas coletividades. Então, criou-se a necessidade da proteção da pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? É uma pessoa, e o que significa ser pessoa mesmo? Ser titular de direitos e obrigações. É uma pessoa não natural, mas uma pessoa criada pelo direito. E, mesmo que seja criada pelo direito, se eu chamo de pessoa, ela tem o quê? Direitos e obrigações. Mas, eu pergunto, será que todos os direitos fundamentais são inerentes à pessoa jurídica? Sabemos que não. A pessoa jurídica, ela tem todos que com ela sejam compatíveis. Quais são os direitos, por exemplo, incompatíveis com a pessoa jurídica? Pergunto, pessoa jurídica tem direito à vida? Não, não tem. Pessoa jurídica não tem direito à vida porque é incompatível com ela. Quem já viu uma pessoa jurídica sair correndo, também não tem liberdade ambulatorial. Liberdade de locomoção. Pessoa jurídica possui direitos políticos? Também não. Direitos políticos são inerentes às pessoas naturais brasileiras. Tem a ressalva do português equiparado, que também é titulado direitos políticos. Mas, em regra, são os brasileiros pessoas naturais. Se a pessoa jurídica não tem direitos políticos, então, ela pode propor a ação popular? A resposta. Pessoa jurídica não pode propor a ação popular. Por quê? A ação popular é proposta por cidadão. E quando nós falamos em cidadão, lá no artigo 5º, quando ele trata da ação popular, inciso 73, da Constituição Federal, ele trata do cidadão enquanto titular dos direitos políticos. E se a pessoa jurídica não tem direitos políticos, então, ela não pode propor a ação popular. Também não é qualquer indivíduo que pode propor a ação popular. Somente o indivíduo que tenha direitos políticos, esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos. Que eu consigo demonstrar com o título de eleitor e a declaração de negativa eleitoral, enfim, para demonstrar, então, que eu sou o quê? Titular dos direitos políticos. Pessoa jurídica tem direito à honra? Foi uma pergunta que nós respondemos para um estudante na aula passada. Pessoa jurídica tem direito à honra objetiva. Então, significa que a honra subjetiva também é incompatível com a pessoa jurídica? Sim. A pessoa jurídica, então, não tem todos os direitos fundamentais. Ela tem aqueles que com ela sejam o quê? Compatíveis. Estamos juntos aqui? Agora, nós vamos falar do destinatário dos direitos fundamentais, especificamente aqui, os direitos individuais à segurança. Quando eu falo de destinatário, eu falo de quem tem que proteger o direito fundamental. Quem deve respeitar e observar o direito fundamental? Para a gente entender melhor, a gente tem que voltar naquela digressão histórica, na primeira geração dos direitos. O que a burguesia queria naquele momento, junto com a população, ao destronar o antigo regime? Sim, muito bem, limitar os mandos e desmandos do Estado, ou seja, impor limites ao Estado. Impusemos, então, limites ao Estado por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nos Estados Unidos, através da Constituição, primeira Constituição Política da História, Constituição dos Estados Unidos da América. Bem, pessoal, então, naquele momento, inicialmente, nós queríamos proteger o indivíduo de quem? Do Estado. E o Estado é uma pessoa soberana. Significa que, na ordem interna, ele está acima das demais pessoas. Então, há essa relação de hierarquia. Pensar em Estado, na visão de Thomas Hobbes, naquele momento, Estado absolutista, o Estado era um monstro. E se você pensar, o Estado é um monstro. Vamos, então, partir da metáfora, né? Na aula passada, nós falamos da metáfora Estado é uma casa, para construir as paredes e tal, construir o Estado. Agora, vamos tratar o Estado como um monstro, um pitbull, tá? Um pitbull, você treinou o pitbull. O pitbull, ele tornou-se um cão feroz, bravio. E você o treinou para atacar você mesmo, a si mesmo? Você, então, treinou aquele pitbull para ser um cão feroz, para proteger a sua intimidade, o seu domicílio, mas ele tem limites. O pitbull tem limites. Ele tem quais limites? O muro, a grade, a coleira, a fucinheira, os seus comandos, para que ele não te ataque ou não ataque outras pessoas. Então, o pitbull tem limites. O Estado, então, é o pitbull. Eu pergunto, quais são os limites do Estado? A Constituição, ela cria o Estado, ela organiza o Estado, ela organiza os poderes, dá poderes a esse Estado, ele se torna, então, poderoso, mas ele tem que ter limites. Porque, senão, o Estado pode voltar contra você. Você criou o Estado. Então, ao criá-lo, você falou assim, Estado, estou te criando. Isso, na nossa Constituição, é mais claro ainda. Por quê? Nós, teoricamente, passamos a criar o Estado a partir do artigo 18. E quando você começa a criar o Estado, a partir do artigo 18, você vira para ele e fala, Estado, estou te criando. Mas olhe para trás. Do artigo 5º ao 17, nós temos infinitos direitos que você deve observar. Então, tem N direitos que devem ser observados por você. Eu te criei, então você tem limites. Aí eu pergunto, quais são os limites do Estado? Muito bem, os direitos fundamentais. Então, o Estado é criado pela Constituição, mas a própria Constituição impõe limites ao Estado. Limites de atuação, mas também nós temos os limites do indivíduo, os limites do Estado para com o indivíduo, que são os direitos fundamentais. O Estado, então, pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não pode extrapolar a focinheira, ele não pode extrapolar o muro, ele não pode extrapolar aqueles comandos que você impôs a ele, ele não pode, então, violar os seus direitos fundamentais, que nessa metáfora o Estado é o pitbull, os direitos fundamentais seriam o quê? O muro, a coleira, a focinheira, os seus comandos. Os limites, então, do Estado são, basicamente, os direitos fundamentais. O primeiro destinatário, então, dos direitos fundamentais é o Estado. E como você visualiza o Estado como aquele monstro superior, então, ao indivíduo, nós temos, inicialmente, a proteção dos direitos fundamentais numa acepção, numa eficácia o quê? Vertical. Eficácia vertical, eu vou proteger, então, o indivíduo de quem? Do Estado. O Estado, então, deve observar os direitos do indivíduo. Mas eu pergunto, os direitos fundamentais têm como destinatário apenas o Estado? Muito bem. Não somente o Estado. Inicialmente, nós criamos os direitos fundamentais para proteger o indivíduo do Estado. Eficácia o quê? Vertical. Há doutrinadores nos Estados Unidos que defendem, até hoje, que os direitos fundamentais da Constituição estadunidense têm como destinatário apenas o Estado. Então, para eles, a Constituição dos Estados Unidos trariam direitos com o destinatário único e exclusivo, o Estado. Sabemos que essa teoria no Brasil, ela não é adotada. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, já em várias decisões, falou que os direitos fundamentais têm como destinatário não somente o Estado, mas também outros indivíduos. Então, o indivíduo deve respeitar os direitos fundamentais de outros indivíduos? Sim. É lógico. Não com a mesma amplitude do Estado. Exemplo, o direito à igualdade, princípio da isonomia, deve ser tratado pelo indivíduo da mesma forma que o Estado trata do direito à igualdade? Sabemos que não. Exemplo, o indivíduo, ele quer contratar alguém para trabalhar em sua empresa. Ele pode fazer uma seleção e querer contratar pessoas somente do sexo feminino, pessoas somente do sexo masculino para desempenhar aquela função. O Estado, ele não tem essa liberdade. Para ele fazer esse tipo de contratação, ele tem que publicar um edital e garantir o quê? Acesso a todos, de forma o quê? Igualitária. É lógico, o Estado pode estabelecer, por meio de lei, requisitos. Pois sabemos que, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos se dá por meio de concurso, de provas e provas de títulos, atendendo os requisitos previstos em lei. E aí, os requisitos devem ser previstos em lei e reproduzidos em edital. Beleza? Bem, pessoal, nós temos, então, o Estado como destinatário. Como destinatário principal dos direitos fundamentais. Mas o indivíduo também tem essa proteção dos direitos fundamentais. O indivíduo também deve observar e proteger os direitos fundamentais. Vamos falar sobre os destinatários dos direitos fundamentais, na visão horizontal, ou seja, o indivíduo deve proteger. E vamos também falar dessa proteção específica dos direitos da segurança. Mas, vamos agora para mais uma pergunta, né? Para uma pergunta, então, do nosso telespectador, mais um estudante. Quais são os quatro meios básicos de se afrontar a privacidade? Pergunta muito interessante. Essa pergunta é trazida pelo professor Gilmar Mendes em sua obra. Em sua obra, ele fala que os direitos à privacidade podem ser violados de quatro formas. Primeira forma de violação dos direitos à privacidade é a intromissão na sua vida íntima, na sua vida pessoal. A segunda é a exposição à sua imagem. A terceira é a exposição da imagem ou da reputação do indivíduo perante terceiros, de forma o que? Indevida. E a quarta seria a exposição da imagem e honra da pessoa, sem a sua autorização pelas mídias, pelas redes sociais. Também seria uma forma de intromissão em sua vida, em sua vida privada, em sua privacidade. Pergunta muito interessante. Então, nós temos essas quatro formas de violação do direito à privacidade, trazida, então, pelo professor Gilmar Mendes em sua obra, Curso de Direito Constitucional. Vamos agora falar mais um pouquinho sobre o destinatário dos direitos fundamentais, na visão que é horizontal. Nós sabemos, então, que o Estado tem que observar os direitos fundamentais e ele é o principal destinatário. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio STF, ele tem decidido que os direitos fundamentais, eles não possuem apenas eficácia vertical, mas também eficácia o quê? Horizontal. O indivíduo, então, deve observar e respeitar o direito de outro indivíduo. Falamos, né, do direito à igualdade. O Estado, ele tem que observar o princípio da isonomia com mais força do que o particular. Outro exemplo aqui de direito, agora dentro da segurança, né, que é o contraditório. O princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa, ele está previsto na Constituição Federal para os processos judicial e administrativo. Tanto o processo judicial, penal, civil, trabalhista, dentre outras esferas do poder judiciário, mas também na seara administrativa. E tem dois desdobramentos. Primeiro, o princípio do contraditório, ele informa que o indivíduo tem que ter ciência de qualquer imputação que lhe é feita, de qualquer processo que corra contra ele deve ter ciência. Não há falar em decisão sem que o indivíduo tenha ciência do processo que correu contra ele. Beleza? Então, ele tem que ter ciência. Para quê? Para que ele possa participar desse processo e trazer sua versão sobre os fatos. O direito à ampla defesa é, na verdade, uma garantia. É uma espécie de garantia que vem para proteger o princípio do contraditório, o direito ao contraditório. Por quê? O contraditório informa que você tem o direito de participar. De que maneira? Aí, por meio da ampla defesa, você pode participar sozinho, nós chamamos de autodefesa, ou acompanhado. Defesa técnica, realizada por advogado. Então, o contraditório à ampla defesa, ele deve ser garantido com todos os meios e recursos a ele inerentes, por força da Constituição Federal, no processo judicial e administrativo. Mas eu pergunto, o direito ao contraditório e a sua garantia à ampla defesa, também devem ser observados nas relações entre particulares? A resposta é simples. O STF disse que sim. Nas relações particulares, também devem se observar o direito ao contraditório e a ampla defesa. Isso denota que o direito ao contraditório, além da sua acepção vertical, também tem sua eficácia o quê? O horizontal, tendo o particular que observar o direito de outro particular. Exemplo aqui, não somente decisões do STF, mas também de tribunais, das instâncias inferiores. Nós temos vários julgados informando que as associações não podem excluir um associado contra a sua vontade sem que ele tenha oportunidade de participar desse processo. Ou seja, ele tem que ter tido oportunidade do contraditório e ampla defesa, eficácio o quê? Horizontal. A gente faz até uma brincadeira, né? As mulheres, nas relações íntimas de afeto, elas sempre observam o contraditório e a ampla defesa. Ela descobre no celular uma conversa estranha. E ao invés de tomar providências, o que ela faz? Ela pega o celular, aponta para o seu companheiro, me explique isso aqui. Esse me explique isso aqui é oportunidade do contraditório e ampla defesa. Então, as mulheres já observam o princípio do contraditório nessa eficácia horizontal de há muito. Nós temos, então, que observar não somente esse, mas outros direitos. Exemplo, empresas não podem tratar trabalhadores que trabalham na mesma condição, têm a mesma capacidade técnica de forma diferenciada. Ela não pode pagar com salário, remuneração diferenciada para indivíduos que exercem a mesma atividade. O princípio da igualdade, tendo que ser observado na relação o quê? Horizontal. Na linha horizontal, tendo o particular como destinatário do direito à igualdade. Professor, e o direito à segurança? Também tem como destinatário o particular? Sim, a gente visualiza uma proteção dos direitos fundamentais na eficácia vertical e na horizontal. Nós também temos que observar aqui, nos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem. O Estado é o principal destinatário. Ele não pode violar a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra, a sua imagem. Mas o particular também não pode violar. E por isso, nós temos algumas garantias, algumas proteções específicas a esses direitos. Falaremos dessas garantias, dessas proteções aos direitos à intimidade, vida privada, honra e imagem, assim que falarmos desses direitos em espécie. O primeiro direito a ser tratado aqui por nós, como desdobramento da privacidade, é o direito à vida privada. Direito à vida privada, ele garante a você ter uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida dentro do seu domicílio de forma livre. Então, ele garante essa liberdade de escolha. Por exemplo, dentro do direito à família, nós temos a escolha da quantidade de filhos que você pode ter. Isso é uma decorrência do direito à vida privada. Quando você está dentro de seu domicílio, fazendo aquele churrasquinho, uma comemoração, também está dentro de sua vida privada. A educação interna de sua casa, é lógico, nós temos lá no direito à legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem virtude de lei. Você tem alguns limites, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, dentre outras leis. Mas você é livre para tratar da educação dos seus filhos internamente, que é uma proteção do direito à vida privada. Vida privada, então, é um direito mais amplo. E dentro dele, nós temos o direito à intimidade. O direito à intimidade, para alguns doutrinadores, é sinônimo de vida privada. Mas alguns doutrinadores tratam da distinção. Temos, então, essa distinção entre vida privada e intimidade. Quando falamos em intimidade, o indivíduo tem aquela proteção da sua vida privada, da sua vida íntima. Inclusive, de seus familiares, de seus próximos, seria, então, o direito a segredos. Você tem direito, então, de guardar determinados segredos. Decorrentes da intimidade, nós temos os dados sensíveis. Exemplo aqui, você tem o direito ao nome, você tem o direito a um apelido. Você tem o direito de escolher a sua orientação sexual. Você tem o direito de escolher a sua profissão. Nós temos a liberdade profissional prevista no artigo 5º, inciso 13, que diz que é livre, o indivíduo é livre para a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendendo os requisitos previstos em lei. A liberdade profissional, ela pode ser limitada e ela será limitada pela lei. Se não houver lei, você pode escolher qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de trabalho ou ofício. E a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão é um direito que está dentro do seu sigilo, do que a intimidade, da sua inviolabilidade e da intimidade. Decorrente da intimidade também, você pode estabelecer a sua orientação sexual. Nós temos lá dentro do direito à família, dentro então do direito à família, ou a possibilidade de escolha do seu parceiro. Falaremos então das espécies de família para a Constituição Federal, depois da nossa segunda pergunta. Vamos então à segunda pergunta do nosso estudante telespectador. Queria saber quem é o destinatário do direito à privacidade. Bem, o destinatário do direito à privacidade. Nós falamos aqui, né, desse destinatário na eficácia o quê? Vertical e eficácia horizontal. Falando então da eficácia vertical, o destinatário é quem? O Estado, é a regra. E eficácia horizontal seria quem? O particular. Então, o particular deve sim respeitar o direito do indivíduo. Então, eficácia vertical, eficácia vertical, o Estado, eficácia horizontal, o particular. Beleza? Bem, pessoal, então tanto o Estado quanto o particular devem observar o direito à privacidade. Falaremos mais especificamente desse destinatário quando falarmos da intimidade, da honra, da imagem e nós vamos descer a pormenores sobre o destinatário do direito à privacidade, mais especificamente sobre vida privada, honra e imagem e intimidade. Continuando então, falando aqui da intimidade, você pode escolher a sua família. E o texto constitucional, ele fala das espécies de família. Família, que é o núcleo essencial de uma sociedade. Quando você volta na história, na história da antiguidade grega, a gente tem lá a origem das polis. A origem das polis se deu por meio das pequenas famílias, ou frátrias. E as pequenas famílias foram se aglomerando, dando origem às polis, às cidades-Estados. Daí a gente percebe que a família é sim a origem da sociedade. Quais são as espécies de famílias previstas na Constituição Federal? Bem, lá ele fala assim, família é o casamento, casamento, que é a união entre homem e mulher. Nós temos também a união estável, que de acordo com o texto constitucional, é a união entre homem e mulher. Mas não na relação de casamento, mas também é uma espécie de família. Também é família, a relação entre pai e filhos, ou a mãe e os filhos. Interessante que o STF também reconheceu, como espécie de família, a união homoafetiva. Então, a união homoafetiva também é uma espécie de família. Não é casamento, mas é uma espécie de família equiparada a uma união estável, na visão do Supremo Tribunal Federal. Protegida, assim como a união estável. Bem, a escolha, então, da sua família, se você quer se casar, se você quer conviver em união estável ou em união homoafetiva, está dentro do seu direito à intimidade. Nós temos uma relação social muito ampla na nossa sociedade, uma sociedade plural. É até um dos fundamentos da nossa república, o pluralismo político. O que significa o pluralismo político? Significa que a nossa sociedade é uma sociedade plural. É uma sociedade miscigenada. A nossa sociedade não é uma sociedade homogênea. O nosso contexto social nos mostra que há indivíduos com os mais diversos pensamentos. Por isso, o Estado deve respeitar a singularidade de cada indivíduo. Cada indivíduo é singular e deve proteção. E deve ter proteção por parte do Estado. Isso é um desdobramento do direito à intimidade. Direito à vida privada. Você também tem, dentro da sua intimidade, o sigilo dos dados pessoais, da sua comunicação. É lógico. Nós temos alguns dados que são amplos. O seu nome. O seu nome tem proteção. Mas ele pode ser disseminado. É lógico. Lembra das violações? Ele não pode ser disseminado de forma a violar a sua honra. Falando em honra, vamos falar especificamente agora do direito à honra. A honra é a reputação que o indivíduo tem a zelar. A honra, ela se desdobra em honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é a reputação do indivíduo perante a sociedade, perante terceiros. E a honra subjetiva é a reputação do indivíduo perante si mesmo. Honra objetiva. Quem tem honra objetiva? Quem é o titular da honra objetiva? Nós temos como titular da honra objetiva a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica são titulares da honra objetiva. Quando eu falo em pessoa natural, todos aqueles que nós falamos. Brasileiro, estrangeiro e apátrida. Tanto faz se o estrangeiro reside ou não no Brasil. Ele tem honra objetiva. E honra subjetiva? A honra subjetiva já fica destrita a quem? Ao ser humano. Fica destrita, então, à pessoa natural. Então, eu pergunto. A pessoa jurídica pode ter a sua honra subjetiva violada? Não, porque ela nem honra subjetiva tem. É incompatível com ela. Quais são as formas de violação do direito à honra? Pessoal, o direito à honra é um direito fundamental, individual, decorrente da personalidade, também decorrente da dignidade da pessoa humana e recebeu tratamento. Não somente no texto constitucional como um direito a ser protegido, mas também recebeu tratamento pelo direito penal. Lembrando que o direito penal, ele é um ramo do direito subsidiário. O direito penal, ele não pode ser o primeiro a entrar em cena. Então, o direito penal não é a prima rácio. Dentro dos princípios do direito penal, nós temos a intervenção mínima, também chamada de subsidiariedade ou última rácio. Se o direito penal é a última rácio, em latim, última razão, o direito penal não pode, então, ser o primeiro a entrar em cena. Temos a proteção da honra pelo direito penal. Se nós temos a proteção do direito à honra pelo direito penal, é porque o direito penal, ele viu que os outros ramos do direito não conseguem sozinhos proteger o direito à honra. Já que o direito penal somente intervirá quando os outros ramos do direito não conseguirem sozinhos proteger bens jurídicos. Professor, o que são bens jurídicos? Bem jurídico é um bem que você possui. Você tem vários bens, bens corpóreos, seu carro, sua casa, sua TV. Então, você tem bens corpóreos, mas você também tem bens que não são corpóreos, materiais. São bens que são protegidos no mundo do direito, no mundo jurídico. Por isso, nós vamos falar de bens jurídicos. São bens incorpóreos, são bens que são protegidos no mundo das normas. Lembrando que direito, em latim, é ius ou iuris. Por isso, eu vou chamar o seu bem protegido pelo direito de bem jurídico. Bem protegido pelo direito. O direito à honra, então, é um bem jurídico, que é protegido pelo direito penal como última rácio. Quando os outros ramos não conseguem proteger, entra em cena quem? O direito penal. E nós temos dois tipos penais. Professor, o que é um tipo penal? Tipo penal é a descrição da conduta na lei como crime. Então, se a conduta estiver prevista na lei como crime, o texto descrevendo aquela conduta a ser incriminada pelo direito penal é chamada de tipo penal. E o tipo penal tem duas regras. Ele tem dois preceitos. Regra e preceito é a mesma coisa, é sinônimo. Então, o tipo penal incriminador, ele tem duas regras. Ele tem dois preceitos. O preceito primário, que é a descrição da conduta, e o preceito secundário, que é a combinação da pena. Nós temos lá, então, no Código Penal, a partir do artigo 138 até o artigo 145, a proteção da honra por meio de tipos penais incriminadores. Nós temos dois tipos penais que protegem a honra objetiva e um tipo penal que protege a honra subjetiva. Qual é o tipo penal ou os tipos penais, melhor dizendo, que protegem a honra objetiva? Muito bem. Os tipos do artigo 138 e do 139, que tratam da calúnia e difamação. E o 140 trata do crime de injúria. Então, por meio da injúria, do tipo penal de injúria, o Estado, ele protege a sua honra subjetiva. Se o Estado, ele protege a honra objetiva por meio da calúnia e difamação e a honra subjetiva por meio da injúria, e nós falamos que a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, então eu pergunto, a pessoa jurídica pode ser vítima de crime de injúria? Muito bem, não pode. Por quê? Porque ela não tem honra subjetiva. E se ela não tem honra subjetiva, não pode ser vítima do crime de injúria. Aí eu pergunto, a pessoa jurídica pode ser vítima do crime de calúnia ou do crime de difamação? É uma pergunta interessante. A pessoa jurídica, ela pode ser, sim, vítima do crime de calúnia e do crime de difamação, em razão da sua honra objetiva. Então, ela tem, sim, uma reputação azelar perante terceiros. A calúnia é a imputação de um fato definido como crime falso a alguém. Aí eu pergunto, se eu imputo a alguém um fato definido como crime falso, eu pratico o crime de calúnia? Para que isso ocorra contra a pessoa jurídica, ela tem que praticar crime. Aí eu pergunto, a pessoa jurídica, ela pratica crime? Muito bem. O artigo 225, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, fala que a pessoa jurídica pode ser, sim, responsabilizada criminalmente por atividades lesivas ao meio ambiente. Na verdade, a dicção do artigo 225, parágrafo terceiro, é assim. As condutas e atividades lesivas pela pessoa jurídica e a pessoa física ao meio ambiente correspondem às sanções penais e administrativas, sem prejuízo da reparação do dano. Daí você percebe que o texto constitucional admitiu a responsabilização da pessoa jurídica por crimes ambientais. Lembrando que o STF, ele admite essa responsabilização da pessoa jurídica por crimes ambientais e não precisa ser individualizada a pessoa física que agiu em seu nome e em seu benefício. Então, a pessoa jurídica pode figurar sozinha, caso eu não consiga identificar a pessoa física que agiu em seu nome e em seu benefício, no banco dos réus. Então, ela pode figurar sozinha no banco dos réus como autora, como sujeito ativo de crime. Crime ambiental. Então, é possível que eu pratique o crime de calúnia contra a pessoa jurídica? Sim, se eu imputar um crime ambiental falso à pessoa jurídica. Se eu imputar um crime de homicídio, por exemplo, não há falar em calúnia. Por quê, pessoal? Eu sei que é falso, mas é possível que a pessoa jurídica pratique um crime de homicídio? Não. Então, não há falar em crime de calúnia se eu imputar um fato diverso de crime ambiental a uma pessoa jurídica falso, beleza? Calúnia, então, é um crime que protege a honra objetiva. Então, se protege a honra objetiva, quando se consuma a calúnia? Quando terceiros tomarem conhecimento da imputação que lhe foi feita. Lembrando que imputação é um fato, é uma história determinada que eu atribuo a alguém e esse fato, essa história determinada tem que configurar um crime, beleza? A pessoa jurídica pode ser vítima de difamação? Sim. A difamação já é a imputação de qualquer fato ofensivo à reputação da pessoa, e tanto faz se verdadeiro ou falso. Se eu imputo um fato ofensivo à reputação de alguma pessoa jurídica, de alguma empresa, de alguma loja, enfim, eu posso incorrer no crime de difamação. Posso, então, incorrer no crime de difamação. Vamos agora para mais uma pergunta do nosso telespectador, do nosso estudante. Vamos lá? Qual a diferença entre a honra objetiva e subjetiva? Muito bem. Pergunta muito interessante. E a honra subjetiva, já foi falada por nós aqui, é a reputação de um indivíduo perante si mesmo. Já a honra objetiva é a reputação perante terceiros. Estávamos até falando aqui sobre a honra objetiva que a pessoa jurídica possui, e a possibilidade de proteção, por meio do direito penal, da honra objetiva, por meio dos crimes de calúnia e difamação. Protegendo, então, não somente a pessoa natural, mas também a pessoa jurídica. Agora, vamos falar da injúria. A injúria é a atribuição de um conceito, de um conceito pejorativo. Então, tem que ser necessariamente um xingamento? Sim. Por quê? Se eu falar para alguém, nossa, como você está linda. Esse conceito, linda, pode, o indivíduo pode incorrer no crime de injúria? Não. Por quê? Porque esse conceito, ele não ofende a dignidade e nem o decoro. Tem uma divergência sobre o que seria dignidade ou decoro, mas prevalece que dignidade seriam atributos intelectuais, enquanto decoro, atributos o quê? Físicos. Exemplo. O indivíduo, então, ele xinga a vítima. Ou, seu gordo. Atributos o quê? Físicos. Então, seria a ofensa a sua, ao seu decoro. Enquanto a ofensa a dignidade, seria atributos o quê? Intelectuais. Ou, seu burro. Então, essa expressão, o seu burro, ofende o quê? A dignidade do indivíduo. Tanto o conceito que ofende a dignidade ou o decoro, importa no crime de injúria. Então, por meio da injúria, o direito penal protege a honra subjetiva do indivíduo. E se os atributos, eles forem relacionados àqueles atributos do racismo, né? Quais são? Origem, lembrando que lá no racismo é procedência nacional, na injúria, é origem, raça, cor, etnia, religião, configura o crime de injúria racial. Também ofende o quê? A honra subjetiva. Também será a injúria racial se o atributo pejorativo relacionar-se à idade, né? À condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Também importa num crime de injúria qualificada, né? Chamada pela doutrina de injúria discriminatória ou injúria racial. Beleza? Bem, nós falamos então da vida privada, da intimidade e da honra. Agora vamos falar do direito à imagem. O direito à imagem, muito interessante. O direito à imagem, ele protege a imagem física mesmo do indivíduo, por meio de filmagens, de fotografias não autorizadas. Lembrando que o STF já analisou os artigos 21, 20 e 21 do Código Civil, que proíbe, né? Que fala, não é que proíbe, mas que fala que a lei pode proibir a biografia por terceiros, né? A escrita, né? A documentação da biografia de alguém sem a sua autorização. Lá fala que pode ser proibido. E o STF entende que a biografação por terceiros, ela está protegida pelo texto constitucional, pelo direito à informação, e não pode ser proibida, não pode ser vedada pela lei, porque violaria o direito à expressão, né? A liberdade de expressão, a manifestação da expressão, que no Brasil não pode ser censurada, nem para proteger os direitos da criança e do adolescente. Então, não adotamos a teoria alemã da liberdade de expressão, que admite a censura para proteger os direitos da criança e do adolescente. No Brasil, então, a biografia não autorizada por alguém, ela está permitida. Então, o indivíduo pode escrever sobre a vida de alguém, desde que não viole a sua honra, desde que a intenção seja o quê? Apenas informar. Bem, a imagem, então, pode ser captada por meio de fotografias, por meio de filmagem, e ela está protegida. Pergunto, a sua imagem está protegida em qual local? Olha, nós temos, doutrinariamente, a concepção de que a imagem está protegida, em regra, dentro de sua residência, mas é possível que o indivíduo tenha a sua imagem capturada em público e não haja violação em razão dessa captura, dessa capturação da sua imagem, por meio de fotografias ou filmagens. O STF já analisou essa situação e entende que não há violação à imagem se você está em um local público e é filmado e é fotografado pelas redes, pelas mídias de TV, jornais, enfim, como coadjuvantes. Se você não autorizar a sua veiculação, a veiculação da sua imagem, em regra, ela tem que ser o quê? Manchada na TV. Não sei se vocês já perceberam, em alguns programas, a imagem da pessoa é manchada. Possivelmente, ela não tenha autorizado a veiculação da sua imagem. Como coadjuvante, então, você pode ser retratado e veiculado em jornais, em revistas. Lembrando que, mesmo nas revistas e jornais, você está protegido. Caso você não autorize, você tem direito à proteção. E falar em proteção do direito à intimidade, imagem, honra e vida privada, é falar de indenização. Falaremos, então, dessa garantia, dessa proteção por meio da indenização por unas materiais e morais, no próximo encontro. Neste, então, nós falamos sobre os direitos decorrentes da privacidade e a sua proteção. Até o nosso próximo encontro, que nós falaremos, então, de dados sensíveis. até mais e tchau! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.just.br Tvjustiça.just.br